Queria estar falando pra vocês passarem aqui no canal do meu colega, beleza, mano? Alin se espere, então deixa o like aí, tropinha, se inscreve também, tropinha, ó Já clica aqui em se inscrever, tropinha, já clica aí, ó, ativa o sino Já entra no vídeo, tá ligado? Naquele pique, já deixa o likezão Tamo junto, é nóis, tropinha, fiquem com o vídeo, valeu, fui Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query